Quer construir ou reformar a sua casa? Então aproveite! A Bergui Construtora continua em promoção. Lajotas, cimento, caixa d'água, eternite, cerâmica, tintas, todo material de construção da base ao acabamento. Tudo com prensos imbatíveis. Fazemos entrega em toda a zona rural. Bergui Construtora, Rua Santos Dumont, 241 Centro e Tabela. Rua Santos Dumont, 241 Centro e Tabela.